Renda mensal das aposentadorias programada, programada do professor e a aposentadoria especial, quando exige 20 ou 25 anos de contribuição com efetiva exposição aos agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde. Então, nesse todo, nós vamos ver a renda mensal inicial. Olha, aposentadorias programadas. Então, a programada comum e a programada do professor. Do professor que se dedica exclusivamente ao magistério da educação infantil, ensino fundamental e médio. Bom, na aposentadoria especial, nesse caso aqui, que exige 20 ou 25 anos de contribuição sob efetiva exposição aos agentes prejudiciais à saúde. E aí eu já coloquei para, depois você vai verificar, quando é com 20 anos, 58 anos de idade. Quando é com 25 anos, 60 anos de idade. Só para mostrar aqui, essas todas aí, tem o mês, a mesma renda mensal inicial, que vai ser de 60% do salário de benefício, quer dizer, média dos salários de contribuição correspondente a 100% do período contributivo, mais 2% para cada ano que exceder 20 anos de contribuição se homem e 15 anos de contribuição se mulher. Veja aqui o artigo 53 do decreto 3048. O valor da aposentadoria programada corresponderá a 60% do salário de benefício definido na forma prevista no artigo 32, com acréscimo de 2 pontos percentuais para cada ano de contribuição, que exceder o tempo de 20 anos de contribuição para os homens ou de 15 anos de contribuição para as mulheres. 67, o valor da aposentadoria especial, olha, corresponderá a 60% do salário de benefício definido na forma do artigo 32, com acréscimo de 2 pontos percentuais para cada ano que exceder o tempo de 20 anos de contribuição, exceto no caso da aposentadoria do inciso 1, do artigo 64, que vai exigir 15 anos, e das mulheres, cujo acréscimo será aplicado para cada ano de contribuição, que exceder 15 anos de contribuição. Esse artigo 67, ele é um pouquinho complicado, mas quando eu explicar renda mensal inicial, fica tranquilo. Então, essas aposentadorias que eu apresentei aqui, tem 60% do salário de benefício, se for homem, os 2% são acrescidos a partir, ou seja, para cada ano que exceder os 20 anos. No caso das mulheres, olha, 60% do salário de benefício, até 15 anos de contribuição, e esse acréscimo de 2% só começa quando excede os 15 anos de contribuição. Então, imagine, a aposentadoria programada, ela exige do homem 65 anos de idade, e, no mínimo, 20 anos de contribuição. Para a mulher, 62 anos de idade e, no mínimo, 15 anos de contribuição. Então, veja aqui, João e Maria, ambos vão se aposentar na aposentadoria programada. Quais são os requisitos? 65 anos de idade, 20 anos de contribuição, e depois vocês vão ver 180 contribuições de carência. Já viram, inclusive, mulher, 62 anos de idade, 15 anos de contribuição, e carência de 180 contribuições mensais. Pois bem, João e Maria trabalham na mesma empresa e têm o mesmo salário de benefício, 5 mil reais. Maria, ela vai se aposentar, já completou a idade mínima, mas ela tem 30 anos de contribuição. João também vai se aposentar, já apresentou a idade mínima, e tem 35 anos de contribuição. Ele já tem tudo e até mais do que o tempo de contribuição exigido, 20 para João e 15 para Maria. Vamos fazer, então, o cálculo da renda mensal dessa aposentadoria programada, tanto para João quanto para Maria. Veja, o cálculo é de 60% mais, então, 60% mais 2% para cada ano que exceder, no caso do homem, 20 anos de contribuição, aqui excederam 15 anos, então, 2 vezes 15. A renda mensal inicial será de 90% do salário de benefício, 9 vezes 5, 45, 4 mil e 500 reais. Já no caso da Maria, os 2% são acrescidos para cada ano que ultrapassa, que excede 15 anos de contribuição. Então, veja aqui, olha, ultrapassou 15 anos dos 15 de contribuição, então, 2% para cada ano. Deu 90% também, então, a renda mensal vai ser de 4 mil e 500 reais. Olha, a mesma renda mensal, 90% do salário de benefício, sim, só que o tempo de contribuição de João é maior do que o de Maria. Sim, para dar 90%. A idade de João exigida é maior do que a exigida para Maria. Sim, 65 anos para o João, 62 no mínimo para Maria. Está certo? Está de acordo com o que trouxe a reforma e com os artigos do decreto 3048. Entenderam? Deu para captar os 2%? Acrescem para cada ano que supere 15 anos de contribuição mulher e 20 anos de contribuição se for homem. Nessa regra, eu falei também sobre a aposentadoria especial. Mas a aposentadoria especial que vai exigir do segurado, pelo menos, ficar exposto de forma permanente aos agentes prejudiciais à saúde por 20 ou 25 anos de contribuição. Então, imagina o seguinte, a aposentadoria especial do José, que ficou exposto durante 22 anos, sendo que a aposentadoria dele poderia ser concedida com 20 anos. Só que a idade exigida aqui é de 58 anos de idade. Quando ele completou a idade, porque tem que acumular as duas condições, ele já tinha 22 anos de tempo especial. Ora, a renda mensal inicial vai ser de 60% mais 2% para cada ano que exceder 20 anos de contribuição. Nesse caso aqui, José tem excedente 2 anos, então vão dar mais 4%. Aí eu faço uma pergunta. João lembrou que ele tem tempo de contribuição comum de 5 anos. Esses 5 anos, embora não sejam tempos especiais, eles podem ser utilizados para o cálculo da renda mensal inicial? Podem. Uma coisa é preencher os requisitos para a aposentadoria especial. A outra é fazer o seu cálculo. Então, o cálculo vai ser de 60% mais, aqui, 22 com 5, 27. Então, 7 vezes 2, que é 2%, 14%. Ora, será de 74% do salário de benefício. Se ele não colocasse, não lembrasse, ou o NSS também não visse esses 5 anos de tempo comum, a renda mensal seria menor. Mas pode utilizar todos os tempos? Pode. No cálculo, pode. Está certíssimo? Então, vamos lá. Quando a aposentadoria especial exigir 15 anos de efetiva exposição agente prejudicial à saúde, 15 anos, a renda mensal inicial será de 60% do salário de benefício, quer dizer, da média do seu salário de contribuição, acrescido de 2% para cada ano que exceder 15 anos de contribuição. Essa regra vale inclusive para o homem. Inclusive para o homem. Por quê? Porque nessa aposentadoria, a exigência de tempo de contribuição especial é apenas de 15 anos. apenas de 15 anos. Então, os 2%, tanto faz homem quanto mulher, vão ter o acréscimo a partir de 15 anos de contribuição, após o que exceder 15 anos de contribuição. Então, veja, olha, no caso dos homens, se for numa aposentadoria comum, olha, 60 e acresce 2% para cada ano que supera 20 anos de contribuição. No caso da aposentadoria especial, com 15 anos de contribuição, tanto faz homem ou mulher, os 2% começam a crescer a partir do ano que excede 15 anos de contribuição. 15 anos de contribuição. Então, veja essa situação. Olha, imagine dois segurados, um homem e uma mulher, que trabalham em mineração subterrânea. Esse tipo de exposição ao agente prejudicial à saúde, leva a uma aposentadoria especial após 15 anos e 55 anos de idade, tanto faz homem quanto mulher. Bom, eles ficaram nessa condição por 16 anos, porque teriam que completar os 55 anos de idade, conseguiram, mas já tinham 16 anos nessa condição. Ora, não tem outro tempo de contribuição, apenas esses 16 anos. Qual o valor da renda mensal dessa aposentadoria, tanto para o homem quanto para essa mulher? 62% do salário de benefício. Olha, se eles têm 16 anos, tanto faz, eles vão ter 62% do salário de benefício. Bom, ao passo que, se fosse uma aposentadoria programada, o homem nem se aposentaria, porque ele teria que ter 20 anos de contribuição. A mulher se aposentaria, também com 62% de renda mensal, do salário de benefício, a título de renda mensal inicial. Então, eu coloquei para vocês um resumo daqueles benefícios que vão ter a renda mensal inicial sobre salário de benefício, com exceção da aposentadoria do segurado com deficiência. Isso a gente vai falar lá na aposentadoria. Então, veja só, auxílio por incapacidade temporária, 91% do salário de benefício. Aposentadoria por incapacidade permanente acidentária, 100% do salário de benefício. Aposentadoria por incapacidade permanente, não acidentária, 60% do salário de benefício, mais 2% para o quê? Para o ano que exceder 20 anos de contribuição se homem e 15 anos de contribuição se mulher. Aqui está voluntária, mas podemos chamar também de programada. É o que o decreto chama. 60% do salário de benefício, com acréscimo de 2 para cada ano que exceder 20 anos de contribuição no caso do homem e 15 no caso da mulher. Inicialmente, eu gostaria de pedir licença para vocês, pois interrompi os seus estudos. Mas este vídeo é um vídeo demonstrativo para você conhecer os nossos processos... Inicialmente, eu gostaria de pedir licença para você, porque interrompi os seus estudos. Mas este vídeo é um vídeo demonstrativo para você ter conhecimento, você ter uma demonstração da qualidade das nossas videoaulas. Eu sou o professor Lack, coordenador pedagógico da LAC Concursos e especialista em concursos públicos. Somente este ano, em 2022, eu fui aprovado em 7 concursos públicos. É isso mesmo, 7 concursos públicos. E em 2022, a minha meta pessoal é de ser aprovado em 10 concursos por ano. E eu acredito que eu vou conseguir ser aprovado. E eu estou aqui para te ajudar nessa caminhada vitoriosa do concurso do INSS. O nosso curso online, ele é um curso super atualizado, super competitivo. Ele fecha o edital, ele é top de linha e eu tenho certeza. Se você seguir as nossas orientações pedagógicas, se você seguir o nosso cronograma de estudos, a nossa metodologia, que é o personal coach, o que é personal? É pessoal, o que é coach? Coach é pessoal, coach é treinador. Então, você tem um treinador pessoal de concurso. Essa metodologia é baseada na ciência da administração, ou seja, resultado, meta. Todo dia você tem uma meta, 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 meta. Cara, se você cumprir essa meta, papo sério, você vai ser outra pessoa e eu tenho certeza que você vai ter competitividade para ser aprovado. A lá concursos não saiu do nada. O último concurso do INSS, por exemplo, que teve o edital publicado em 2015 e a prova foi aplicada, salvo engano, em abril de 2016, eram 2.200 vagas e nós tivemos a honra de aprovar 204 alunos, 204 alunos dentro do número de vagas. É isso mesmo, 204 alunos. E neste concurso, neste certame, nós queremos superar a nossa meta, queremos superar a nossa meta. Essa turma, já tivemos quatro turmas pré-editais, agora a gente está na turma pós-edital do INSS 2022. Bacana? Professor, quanto custa? Está aqui, apenas 10 parcelas de R$ 30,00 o nosso curso online e nós temos o curso presencial também como transmissão ao vivo. Olha aí, só para uma postagem do nosso Instagram lá de 2016, 204 alunos aprovados, ok? Meus amigos, minhas amigas, espero vocês aqui na Lá Concursos. Vocês podem ter certeza que eu, professor Lack, eu farei de tudo, tudo mesmo para que você atinja, alcance o seu resultado.